Bem-vindos ao canal Que Mundo É Esse? E a mais uma incrível jornada para descobrir mais sobre uma das criaturas mais peculiares e fascinantes do reino animal, o pangolim. Neste vídeo, vamos explorar sua aparência, hábitos alimentares, comportamento e os desafios que enfrenta na natureza. Características físicas Os pangolins são mamíferos escamosos encontrados principalmente na África e na Ásia. Eles possuem escamas duras que os protegem de predadores e têm um corpo alongado, semelhante a um tatu. Sua língua longa e pegajosa é ideal para capturar insetos. Hábitos alimentares Os pangolins são animais principalmente insetívoros, alimentando-se de formigas e cupins. Eles usam suas garras afiadas para escavar os ninhos dos insetos e suas línguas pegajosas para capturá-los. Um pangolim pode consumir milhares de insetos em uma única noite. Comportamento Os pangolins são conhecidos por seu comportamento defensivo. Quando se sentem ameaçados, eles se enrolam em uma bola, protegendo sua parte mais vulnerável, o ventre. Suas escamas duras fornecem uma excelente proteção contra predadores. Ameaças e conservação Infelizmente, os pangolins estão enfrentando sérios desafios de sobrevivência. Eles são caçados por suas escamas e carne, que são utilizadas na medicina tradicional e consideradas iguarias em algumas culturas. O tráfico ilegal de pangolins é uma ameaça significativa para sua existência. Esforços de conservação Felizmente, há esforços sendo feitos para proteger os pangolins. Organizações de conservação estão trabalhando para combater o tráfico ilegal e promover a conscientização sobre a importância dessas criaturas para os ecossistemas. É crucial que todos se envolvam na preservação dos pangolins e de outras espécies ameaçadas. Os pangolins são verdadeiramente animais extraordinários. Sua aparência única, hábitos alimentares fascinantes e comportamento defensivo os tornam verdadeiras maravilhas da natureza. Junte-se a nós na missão de proteger essas incríveis criaturas e garantir que elas continuem a prosperar em nosso planeta. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos. O Antioche